Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e quarta-feira é dia de dica aqui no canal. Mais uma vez vamos falar de Call of Duty, Modern Warfare, mais uma vez das missões e desafios do jogo. E o vídeo de hoje foi incentivado por um inscrito, o Games Rock Loco, que no último vídeo de dica de missões e desafios, postou nos comentários que estava com dificuldade para obter 5 baixas usando o poder de imobilização com Minotaur como seu operador de aliança. Na verdade a dificuldade dele era achar esse item, poder de imobilização, dentro do Call of Duty. E é isso que eu vou mostrar aqui para você, tá? Não existe um poder de imobilização dentro de Call of Duty. No entanto, dentro de melhorias de campo, existe projéteis com poder de parada, que na verdade é esse o item que você precisa usar para completar esse desafio. Eu conversei com o Games Rock Loco pelos comentários, ele fez o teste, usou esse item e com isso ele conseguiu completar esse objetivo, tá? Para você que não sabe onde fica esse objetivo, ele fica aqui em Quartel, Missões e Desafios. E existe alguns objetivos que são liberados, para você que tem o passe de batalha, são liberados através dos seus operadores. Então cada operador tem um objetivo. Tem o do Eity, do Rondion, do Alice e no caso aqui do Games Rock Loco, ele estava com uma dificuldade aqui no missão de operador Minotaur. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Então é esse objetivo que ele estava tentando, né? Essa missão que ele estava tentando e o objetivo é o terceiro, é isso mesmo. É o terceiro de quatro objetivos que tem para você completar isso, tá certo? Então era isso, é um vídeo rápido. Eu gostaria também de agradecer muito ao Games Rock Loco pelo comentário. Muito obrigado. Tamo junto, amigo. Espero que você consiga completar todos os seus desafios daqui para frente. Mas caso tenha alguma dificuldade, pode ficar à vontade em usar o campo dos comentários. Você também que está assistindo o vídeo, use o campo dos comentários caso tenha alguma dificuldade no jogo. Eu vou fazer questão de ajudar. E hoje é Natal, então um feliz Natal para você, para toda a sua família. Muita paz e amor, que é isso que importa. E muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que está chegando no canal agora também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também me siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E como eu disse, se tiver alguma dificuldade ainda no Call of Duty, use o campo dos comentários. Se não tiver dificuldade, pode usar o campo dos comentários também para agradecer, caso essa dica tenha ajudado você. Então, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. E até a próxima.